Pensa em Roma se me dá cá frio Tamanha façanha, meu lado sombrio É muita piranha, papo com rio Na encosilhada, ela sorriu Despeitando a ganança, fingindo ser santa Princesa não existe, então desencanto Porque você, se eu tenho um tanto Será só um ralo que to se manda Eu tenho alergia de usar a aliança Momente ruim, sem boa lembrança Momente ruim, sem boa lembrança Me diz que eu sou sonho Que chega no ponto, pegada os encontros Caiu no meu ponto, de que vigarista Se viu como isca, se demora e o bom Espetifica, admita, não insista Tu errou e foi egoísta Do tipo, não liga e cientifica Correr atrás É o tipo de coisa que nós vamos praticar Eu sei que seu sonho era um filho, uma casa Eu sei que seu sonho era um filho, uma casa Não sou príncipe encantado Não realizo contos de fada Eu não realizo contos de fada Pensa em um romance Me dá aquela frio, tamanha façanha a meu lado Só um rio é muito a piranha Só um pouco o rio, não é inquisilado Eu sou do respeito, eu não ganho, só pedindo Sei santo, a princesa não existe, então desencanto Porque você, se eu tenho um tanto Será só um ralo que to se manda Eu tenho alergia de usar a aliança Momente ruim, sem boa lembrança Momente ruim, sem boa lembrança Me diz que eu sou sonho Que chegam no ponto, pegados em ponto Cario no meu ponto De que ligar e se sentiu como uísca Se der mole o bonte, petisca Adilita, não insista Tu errou e foi egoísta Do tipo, não liga e cientifica Correr atrás É o tipo de coisa que nós vamos praticar É o tipo de coisa que nós vamos praticar Praticar É melhor que cientifica I don't know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle